Oi, hoje é a resenha do conto Gente Boa da Roça, escrito por Flannery O'Connor. Aqui na sua coletânea, um homem bom, é difícil de encontrar, e outras histórias, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2023. Além da expressão neutra em ponto morto, que assumia quando estava sozinha, senhora Freeman tinha outras duas, para frente e em marcha a ré, das quais sempre se servia nas suas relações com os outros. A expressão para frente era firme e impetuosa, como o avanço de um caminhão pesado. Seus olhos, sem nunca se desviarem para a direita ou para a esquerda, urvavam-se apenas às voltas do relato, como se seguissem uma faixa amarela para chegá-los ao centro. raramente ela usava a outra expressão, porque nem sempre julgava necessário retratar-se numa afirmativa. Mas, quando o fazia, com o rosto, enfim, estacionado, havia em seus olhos negros um movimento quase imperceptível, durante o qual eles pareciam retroceder. E o observador vira, então, que a senhora Freeman, embora estando ali presente, tão real quanto vários sacos de cereais empilhados, ali já não se achava em espírito. Assim começa, gente boa da roça, que não, não conta a história da senhora Freeman, muito menos da outra senhora que aparece logo a seguir, nesse mesmo parágrafo inicial, que é a senhora Hopewell. Aí é quase próximo de quem é verdadeiramente o protagonista aqui dessa narrativa. Sim, essas duas senhoras, na verdade, ganham bom destaque aqui no começo deste conto da Colconor. Mas, vamos combinar, né? A gente percebe que há uma certa enrolaçãozinha, até aparecer, de fato, a verdadeira persona de destaque aqui deste conto. Pois é, a alegra, que é a filha da senhora Hopewell. Sim, quando ela entra em cena, é que a gente começa a perceber que a história começa a ficar um pouco mais tendendo a ela. Mas também demora, vamos combinar. Mas, de fato, vamos resumir aqui. Já que demora para a história acontecer, a gente vai lá, chegando ao ponto onde tudo começa a nos dar, leitores, um motivo de prestar atenção, que é exatamente a alegra filha da senhora Hopewell que tem um problema físico. Sua perna, uma das duas pernas, não lembro agora qual foi, se é a direita ou a esquerda, ela não a tem mais. Aconteceu um acidente, quando ela tinha cerca de 10 anos de idade, acho que o pessoal estava caçando na redondeza, não sei o que aconteceu, mas um dos disparos de alguma das armas dos caçadores veio acertar sua perna. Ela ficou estraçalhada, tiveram que amputar e, enfim, ela passou, então, desde os seus 10 anos de idade até a sua vida adulta. Agora, ela está na faixa dos seus 30 e poucos anos nesse estado. Ela era uma mulher que tem uma perna de pau. E ela faz questão de meio que frisar, tanto para a sua mãe como para a senhora Freeman, que é uma empregada ali da casa, quando ela está de mau humor, digamos assim. Ou seja, quando ela está meio que enfesada da vida, ela fica batendo com mais força a perna de pau no chão, marcando sua presença. Ou, meio que, em vez de dizer, não estou bem hoje, não esquentem a cabeça, ela simplesmente fica batendo o pé com mais força no chão. Só para marcar, fazer aquele barulho. Enfim, assim, é uma personagem interessante. Mas quando que há o verdadeiro interesse, que a gente possa gostar ou não da história, é quando surge um estranho. Um estranho? Bom, ele é um vendedor de bíblias. E está ali, então, na casa da senhora Hopewell, para vender mais um exemplar. E conversa vai, conversa vem, ele não consegue convencer a dona da casa a comprar, está lá, o livro sagrado, né? Mas, meio que ele acabou ficando ali para o almoço, acabou conhecendo a alegra ali na mesa, né? E, meio que, se engraçou por ela. É, de novo, essa história. Olha, um estranho que surge, gosta de uma moçoira. E aí, como é que fica? Bom, não vou dar nenhum outro detalhe, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Bom, chegamos, então, ao penúltimo conto aqui desta coletânea da escritora americana. Pois é. E temos uma situação que a gente já meio que está careca de saber desde o comecinho aqui deste livro. A maioria dos contos aqui presentes meio que tem uma pegada meio que básica. Principalmente o personagem, os personagens, os protagonistas. Enfim, às vezes sim, às vezes não. Mas eles são sempre pessoas de índole duvidosa. E pior, né? Tá, um escritor trabalhar com esse tipo de caracterização aos seus personagens é interessante. Só que a Flannery O'Connor, ela também trabalha, ou talvez, ela não tenha muita... Talvez a gente possa colocar diversidade nos seus escritos. Muitas das suas histórias são parecidas. E essa aqui é super parecida com uma outra que a gente viu lá no comecinho da publicação. que é aquela que chamava-se A vida que você pode salvar... Não, a vida que você salva pode ser a sua? Não, confunde, peraí. Deixa eu trabalhar no sumário aqui e falar o título corretamente. A vida que você salva pode ser a sua. Basicamente, o que acontece lá naquela história, a gente vê aqui meio que replicado. Não exatamente, mas abatido. Assim, no geral, se você olha com... Não, olhar bem assim por cima, você vai falar Caramba, é quase a mesma história, né? O desenvolvimento dela, digamos, ao ponto de partida, o seu desenvolvimento e até o seu final são idênticos em termos. Claro, tem as suas variações e você pode até dizer, realmente, não. São coisas distintas. Mas, no fundo, no fundo, se você for frio e não quiser de modo algum querer bajular a escritora, você vai dizer, são histórias iguais. É o que acontece. E, basicamente, se você já leu a outra história, você já sabe como essa vai terminar. Claro, que eu não vou dar spoiler aqui para vocês. Então, antes de chegar no ponto onde eu começo a destrinchar o que acontece no finalzinho dessa narrativa, deixa eu tentar dizer alguma coisa que vale a pena desses personagens. Primeiro que, do mesmo jeito dos outros contos, a escritora tem a mesma batida. Ela gasta praticamente metade do seu texto, e esse conto aqui tem cerca de 30 páginas, fazendo apenas uma certa de uma apresentação, até que, de fato, a história começa. Ou seja, lá pelas páginas 15, 14, 17, acho que 17, na verdade. Enfim, não importa. Por ali, um pouquinho a mais que o miolo da história, que o meio da história, né? Aí que surge o tal vendedor de Bíblia. Antes disso, a história realmente se foca muito mais na Sra. Hopiwell, que parece ser a protagonista da história, e também na Sra. Freeman. A alegra filha da Sra. Hopiwell, ela já aparece, sim, mas ela não ganha destaque. Ela só tem, assim, a sua devida importância a partir da metade da história, quando aparece o vendedor de Bíblias. Pois é. Ou seja, então, nessa primeira metade, a escritora fica desfilando apenas aquelas suas dubiedades sobre personagens. Na verdade, a gente pode considerar aqui, comparando também com os outros textos, aqui, a primeira metade da história foi a mais enrolativa. Tem muito mais enrolação aqui que você fica pensando, caramba, por que ele deu tanto destaque, principalmente a Sra. Freeman? Se vocês voltarem ao que eu li para vocês da abertura do conto, que é exatamente o primeiro parágrafo, vocês viram, há um destaque enorme para a Sra. Freeman. Fazendo uma comparação interessante, também esquisita, vamos combinar, da personalidade dela, com metáforas a respeito das marchas de um automóvel. Por que essa insistência em automóvel? Na verdade, você pega todos os contos aqui presentes e você percebe que a figura dos veículos são importantes de alguma forma ou outra para o estopim ou o desfecho das histórias. Isso é interessante. Por exemplo, lá na outra história que é quase idêntica a essa, né? A vida que você salva pode ser a sua. O carro é super importante. O carro aqui, na verdade, ganha destaque na abertura quando o foco está em cima da Sra. Freeman, que eu não sei qual é o motivo, realmente é uma coisa completamente meio despeça. Não tem o sentido. E depois, um pouco mais para frente, quando se volta a comentar a respeito de ano de fabricação de carro. Isso também é importante em outras histórias aqui. A escritora tem uma certa fixação. Provavelmente aconteceu alguma coisa na vida dela a respeito de carros. Com certeza. Aliás, né? Em se tratando de problemas de personagem, de protagonistas, essa aqui, alegra que tem o seu problema de perna, ou seja, uma mulher que está privada de algum... talvez um modo de vida por causa de uma condição de saúde, no caso aqui, um defeito físico, ela se encaixa com o que era a própria escritora, que teve o seu problema. Ela sofria de lupus naquela época, nos anos 1950 e pouco. Não havia cura para a doença. Inclusive, seu pai havia morrido da doença. E como é uma doença hereditária, ela também um dia manifestaria exatamente essa enfermidade. Ou seja, ela sabia que estava um pouquinho condenada. Quando, enfim, apareceu, bem na época que ela começou até a escrever, ela já sabia que ia morrer jovem, né? E digamos que ela espalhou isso também aos seus personagens. Ou seja, essas mulheres sofridas, limitadas, digamos assim. Alegra, nesse sentido, é uma coisa que se encaixa com a figura da escritora. Agora, vamos falando na alegra, em sim, em comparação com outro conto. Aquela outra personagem, ela tinha também uma idade, assim, por volta também de 30 anos, só que ela tinha um problema mental. Ela tinha um comportamento infantilóide. Ela era quase uma menininha no corpo de uma mulher adulta. Esta personagem aqui, a Alegra, não, é uma pessoa estudada. Independente do seu problema com a perna, ela seguiu sua vida. Ela apenas não se casou. Mas ela se formou, ela tem títulos, deu aulas, tem diplomas, enfim, uma mulher que teve uma carreira. mas, mesmo assim, preferiu, digamos, ficar solteira. Até o ponto agora que aparece, então, esse cidadão misterioso, vendedor de Bíblia, e por aí vai. Nem me lembro o nome dele para falar a verdade, e não importa, porque o que vale é o que já aconteceu na outra história. E para chegar, então, nessa parte aqui da narrativa, eu vou dizer que, claro, precisa contar como acaba também este conto. E aí, se você não quiser saber como é que é, porque você ainda está lendo junto comigo esta publicação, dá uma olhada aqui nos capítulos do vídeo, e pula lá para a parte onde eu atribuo uma certa nota a este conto. Enfim, vou dizer como acaba, então, aqui esta história, que é exatamente igual a outra que a gente estava se referindo até agora na comparação. Sim, da mesma forma que lá tínhamos um estranho que chegava numa certa propriedade, com mulheres que viviam só, sem a figura de um homem em volta, forte, o que acontece? Ele meio que ilude a mãe da moçoila, ele se enamora da jovem, que nem fala se exatamente são belas ou não, mas isso também não importa, mas ele dedica um certo amor, e no final da narrativa, ambos personagens sacanas, que são aquelas típicas pessoas dúbias, de índole duvidosa, acabam abandonando a mulher. Lá na outra história, era já uma uma esposa, se casavam de fato, e aqui ele apenas, aí é sacanagem também, ele leva embora a perna de pau que ela possui, alegra, fica isolada num celeiro, num andar de cima, sem poder sair lá, e o cara vai embora, uma sacanagem possível, levando a perna de pau dela, uma baita, uma sacanagem. Inclusive, no texto aqui de apoio que inicia o livro, fala que aqui é um dos finais mais trágicos avistos na literatura, na verdade não, eu acho que o que acontece lá com o personagem do outro conto, que é uma mulher também, na fase dos teus 30 anos, mas ela é abandonada, não ali na propriedade, num celeiro da sua propriedade, ou algo bem parecido, não, ela é abandonada a quilômetros de distância da sua casa, numa viagem de lua de mel, o cara abandona, o marido dela abandona ela numa lanchonete, fingindo que não a conhece, simplesmente isso, lembrando de novo, é uma mulher com problemas mentais, ou seja, uma baita de uma sacanagem, se diz aqui que isso aqui é pior do que a outra, não sei, só porque aqui ela é uma aleijada, não sei, aí é consideração de quem está lendo, achar qual é a sacanagem maior, abandonar uma espécie de doente mental, era de fato, ou uma deficiente física, qual é a sacanagem maior que você pode fazer? Ambas mulheres, né? Bom, enfim, de modo geral, você pode considerar que o texto aqui, ele tem o seu impacto, principalmente no final, como é o caso das duas histórias, e você tem que comparar a mesma maneira, se a escritora tem esse pequeno, vamos colocar entre aspas, defeito de sempre meio que criar o mesmo tipo de história o tempo todo, ainda que eu tenha colocado, é interessante ela se valer da pessoa de índole duvidosa para criar histórias, só que as histórias que ela cria em cima disso são muito parecidas, e caramba, eu fiquei na sensação, tá, eu estou vendo a mesma história, mas ela é diferente, muito mais interessante, talvez, ou menos interessante, porque, de novo, toda a primeira parte, as 15 primeiras páginas, foi uma baita de uma relação em cima de duas personagens que, de fato, não são as protagonistas da história, quem é a protagonista é a alegra, não é a senhora Freeman ou a mãe da alegra senhora Hopewell, por que ela dedicou tanto, tantas páginas para esses dois personagens? Não sei, elas não se conectam, o que acontece com elas, de fato, com o problema, digamos assim, da alegra, de ser abandonada, de ser uma mulher culta, ela não é o, as duas, ou aliás, elas não são o contrário desta protagonista, ou são iguais, têm o mesmo destino, não tem, é uma coisa totalmente jogada, de fato, no meu ver, esse texto, embora ele também tenha o mesmo sabor, daquele peso que é o final, é um final dramático, esse final de abandono, de desprezo da figura masculina para a figura feminina, é forte, você fica incomodado da mesma maneira, só que, como eu já vi uma história igual, antes, quando eu vejo essa segunda, eu falo, não, esta é inferior, mas se eu tivesse lido o contrário, ter lido este texto primeiro, ficaria impactado com o final de abandono, e quando eu lesse o outro texto, eu falaria, história igual, mas também tem um final impactante, ou seja, eu gosto mais da primeira história, talvez, porque foi a primeira que eu li, se eu tivesse lido esta, talvez eu considerasse, então, esse texto melhor, porque foi o primeiro, porque é a mesma coisa, enfim, acho que vocês entenderam o que eu quero dizer, né, basicamente, ela duplicou uma ideia, não acho muito interessante, eu não gosto quando escritores fazem isso, eu começo a ficar com a sensação, que eles não são muito criativos, eles ficam remoendo a mesma base, e sim, de novo, na comparação, lembrando, o outro texto, eu considerei o melhor aqui, desse conjunto de contos, sim, foi o que eu atribuí, a nota máxima, cinco asteriscos, e agora, quando eu vejo, então, uma replicação, daquela história, de maneira muito parecida, claro, com várias características, que diferenciam, os dois textos, eu fico com a sensação, caramba, tá, é a mesmíssima coisa, o peso emocional, ao final, do texto, é igual, né, você fica impactado, com aquele abandono, que o canalha, faz, para cima, também, desta mulher, como foi, na outra história, ou seja, o peso é igual, e você pode, então, deduzir, ou, chegar a uma certa conclusão, que, caramba, se aquele texto, era excelente, por que esse aqui, não pode ser, também, no primeiro instante, quando eu fechei o texto, eu já achei ele, um pouquinho, inferior, talvez, eu tirasse, um meio ponto, por uma questão, ou outra, mas, depois, passado algumas horas, refletindo um pouco, eu acho que, de fato, esse texto, ele é inferior, àquele, porque, claro, aquele outro, tinha um certo problema, que o canalha, que chegava, e, fazia, né, um auê, na cabeça das duas mulheres, tentando levar alguma vantagem, que ele mesmo não sabia, inicialmente, esse personagem aqui, canalha, também não sabe, qual a vantagem, que ele pode pegar, né, ao final, lá o outro, o texto vendia, logo de cara, que ele era um sujeito, de índole duvidosa, esse aqui, também, no começo, você já sabe, meio que, você também já está, escaldado pelo outro texto, mas, aqui, há uma certa reviravolta, ele tem um comportamento, depois, com a alegra, que faz a gente pensar, não, ele também é, um sujeito interessante, né, mas, na verdade, a gente acaba descobrindo, depois, sem entrar em spoilers, mais uma vez, que ele não é, um bom sujeito, então, podemos dizer, que temos, desse tipo de personagens, lá o outro, estava mais vendido, esse não estava tanto, então, esse estaria um ponto positivo, não, mas, o grande problema, que me faz, achar que este conto, é inferior, em relação ao outro, na comparação, que eu digo, é que, realmente, as 15 primeiras páginas, as 17 páginas, são pura enrolação, que não entregam, uma conexão, daquelas duas mulheres, com a verdadeira protagonista, da narrativa, eu não acho conexão, é só um, um desfile, de situações, que a gente, meio que, está cansado, de ver, nos textos, anteriores, é, eu acho que, sei lá, qual foi a história primeira, que ela escreveu, a Flannery O'Connor, será que foi esse texto, depois ela fez o outro, ou foi o contrário, ela melhorou, de um texto, para o outro, ou simplesmente, ela só foi repetitiva, ela jogou os elementos, para cima, tem uma maquiagem diferente, e quando eles caíram, a história ficou igual, porém, diferentezinha, em certos detalhes, bom, o que eu quero dizer, no fundo, no fundo, esse texto, na minha opinião, é inferior ao outro, mas, de novo, se eu tivesse visto, primeiro, esse daqui, depois, aquele primeiro conto, eu diria que, esse sim, merece cinco, asteriscos, e o outro, merece um pouco menos, mas, como esse foi o segundo, a ser visto, e não aquele, é esse que vai receber, uma nota inferior, só por questão de ordem, de ter lido, o primeiro, ou o segundo, enfim, para, gente boa da roça, que aliás, antes de dizer, gente boa da roça, também uma fixação, da personagem, que, a senhora, mãe de alegra, que gente boa da roça, sempre são pessoas boas, no caso, bom, enfim, o que vale, é a índole dos caracteres, ok, para, para, gente boa da roça, escrito por Flannery O'Connor, eu atribuo, apenas, quatro, asteriscos, pois é, perdeu, um asterisco, em relação ao outro, na base da comparação, por causa, da enrolação, que teve, nas primeiras páginas, umas motivações, para os personagens, inicialmente, protagonistas, que na verdade, se mostraram, que não eram, basicamente, isso, eu meio que fui enganado, né, enfim, eu postei no cavalo, que não chegou, nem perto, do final, da corrida, quatro, asteriscos, está de bom tamanho, aqui, para esse texto, e bom, agora só resta, combinar com vocês, que na próxima sexta-feira, iremos, para o último conto, aqui, desta coletânea, já nos preparando, para um próximo livro, aqui dentro do projeto, contos, do meio dia, mas, o texto, que vai encerrar, tudo isso aqui, está intitulado, como, o refugiado, de guerra, e também tem, bastante página, será que vai ser, o mesmo esquema, de pura enrolação, no começo, para só depois, lá pela metade, da narrativa, aí sim, começar, a história, de fato, provavelmente sim, porque é uma característica, da escritora, de qualquer forma, enquanto o próximo vídeo, não chega, eu deixo aqui do lado, dicas, de outras resenhas, que já aconteceram, aqui dentro do projeto, contos do meio dia, edição 2023, e, tchau.